Olá turma, espero que todos estejam bem. Eu sou Aline Trindade, diretora de secretaria da primeira vara do júri e eu vou estar com vocês na disciplina Sistemas Judiciais. Na unidade 1, nós vamos relembrar aspectos gerais do processo judicial eletrônico no CPC. A atividade avaliativa será a elaboração de um resumo do conteúdo que vai estar disponível na plataforma e a elaboração também de um texto a partir da leitura de um artigo que vai estar disponível para vocês. Na unidade 2, vocês irão conhecer os sistemas judiciais que utilizamos no Tribunal de Justiça, tanto os judiciais quanto os administrativos. A avaliação nesse caso será um questionário. Na unidade 3, os temas serão tabelas processuais unificadas e metas do CNJ, um tema de extrema importância. E para trabalharmos esse tema, nós vamos ter uma aula síncrona, tá? E a avaliação será uma atividade que vai ser realizada nessa aula. Vai ser uma atividade que deve ser realizada em equipe. Mas antes dessa aula, eu peço que vocês consultem o material que vai estar disponível na plataforma para que todos cheguem já com algum conhecimento acerca do tema, tá bom? Aguardo vocês. Até lá!